E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, é isso mesmo que vocês estão vendo Foi anunciado um novo jogo do Crash Mas calma, calma, vocês lembram aí do Crash Team Racing que tinha pro Playstation 1 Que era aquele jogo de corrida onde tinha vários personagens pra você escolher Diversas pistas pra você disputar E o modo batalha que era sensacional pra você jogar contra os seus amigos E sair na porrada depois Que aquele negócio dava briga que era uma beleza Mas então pessoal Foi anunciado ontem na The Game Awards Que é um evento, tipo o Oscar dos games Que inclusive o God of Warga veio como o melhor jogo do ano Que eu acho muito merecido E no meio do evento eles faziam anúncios de jogos novos E um deles foi um trailer sensacional Do Crash Team Racing Remake Que vai sair tanto pra PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch Teve uma galera aí que já tava especulando que ia ter um novo jogo do Crash sendo anunciado nesse evento Mas o principal motivo foi que algumas pessoas receberam dois dadinhos Aqueles dados que você pendura no carro Da cor laranja E assim, até o BRKC2 recebeu isso aí E a galera tava pensando Será que vai ser o Crash Kart? Porque esses dadinhos remetem carro E assim, tem uma referência de um comercial muito antigo do Nitro Kart Que o Crash pega lá, assim, esses dadinhos brancos e fala Tem da cor laranja Então tudo indicava que já ia acontecer isso E foi muito louco porque o jogo tá bonito demais A gente vai ver esse trailer junto aqui com vocês Eu vou comentando E eu tô muito ansioso pra jogar essa parada Mas antes, pessoal Se você ainda não é um inscrito Se inscreve aqui no canal Pra você poder receber os vídeos novos Que estão saindo toda segunda, quarta e sábado Ativa o sininho aí E já chega arregaçando no like Se você gostou dessa notícia de um novo jogo do Crash E vamos ver o trailer aqui, então Aí, pessoal Eles já começam nessa contagem regressiva Dá o verde E pá Aparece o Crash com os gráficos antigos E olha isso, moleque Na hora que eu vi isso aqui no evento Eu fiquei maluco Porque, tipo A transição de trocar o gráfico antigo pro novo Ficou muito louco Olha que Mano do céu Esse jogo tá bonito demais Crash está de volta Ao volante O jogo original, né O do Playstation 1 Com as pistas Mano, que doideira, véi É óbvio, né Que até as partes cômicas Eles adoram fazer Olha o polar Chame seus amigos Olha só A tela dividida Isso pode ser um sinal De que vai dar pra jogar em off Também Você jogar com seus amigos Sentado no sofá E corra online Vai dar pra jogar online Então, que isso é novidade Mano, que da hora, véi Vários carros Vários personagens Que loucura, mano Ó o míssel Mano, esse item É o item mais apelão Da história do jogo Nossa, quem pegava isso Era o capeta Porque, tipo assim Esse item É um míssel teleguiado Tá ligado Pra você tentar desviar dele Ou você coloca uma caixa atrás Você tem que ser muito ninja Pra desviar Ou você fica Mano, é muito louco É o item mais apelão de todos Quem concorda? Olha lá O cara até se ferrou lá A caixa de nitro Explodiu Nossa, a fase de neve Que doideira Volta, volta, volta Volta, volta Volta ali Galera, pera aí Aqui, ó Mano, essa é a primeira fase Do jogo É aquela fase É a primeira Você iniciou o jogo A primeira corrida Que você pega É essa daqui Porque uma das coisas Mais marcantes dessa fase É esse barco aí Que dá pra você subir Em cima dele E pegar aquela caixinha Que tá lá, ó Se dá pra fazer ela De rampa, sabe? Mano, olha que bonito Que tá isso aqui Provavelmente eles estão usando O mesmo gráfico, né Do Crash Da trilogia Mas, aaaah Que da hora Ah, que doideira, mano Ó o primeiro boss ali, ó Ó o primeiro chefão aqui Nossa, velho Eu odiava esse primeiro chefe Porque na corrida Que você vai contra ele É só vocês dois E ele fica cagando Aquele monte de De nitro De TNT Pra te atrapalhar Mano Ele tá bonitão É o cachorrão ali, né Crash Benchkoot Team Race Nitro Fueled Fueled Eu não sei falar isso Mas olha só Como eu falei pra vocês, ó PS4 Nintendo Switch Xbox One E vai sair dia 21 de julho De 2019 Falta muito tempo ainda Mas pode ter certeza Que no dia que lançar Eu vou trazer aqui no canal Em primeira mão pra vocês Vai ter muitas lives Também lá no Facebook Inclusive Se você não acompanha Nossas lives lá no Facebook Primeiro link aqui na descrição Porque a gente tá fazendo live Todo dia E quando sai Crash Mano, 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 mano Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Que o Crash tá de volta Isso é muito bom Isso é sensacional E vocês lembram, né No começo do ano Eu fiz um vídeo aqui Mostrando alguns jogos Que eu queria que saísse Pra Nintendo Switch E uma revista vazou Dizendo que Ia ter um jogo novo aí Do Crash E ia ter o Crash pro Switch Antes de ser anunciado Essa revista tava certa Molecotes Caraca, mano Ah, eu tô muito feliz E vocês, pessoal O que vocês acharam aí Do trailer O que vocês acharam Desse novo jogo Isso é um bom sinal Por mais que não seja Um jogo novo mesmo Com uma aventura nova Quer dizer que Eles estão de olho ali No nosso feedback Como as vendas do Crash Foi muito bem Eles querem voltar Com o personagem E pode ter certeza Que eles vão trazer mais Provavelmente Quem sabe Eles não trazem também O remake aí Do Crash to Insanity Ia ser louco demais Activision Você aí que tá assistindo Esse vídeo aqui Se esse vídeo chegar até você Por favor Mas então, galera Comenta aqui embaixo O que você achou Parece que o jogo Já tá disponível Pra pré-venda Tem duas versões diferentes Que vai ter alguns carros Uns personagens Umas skins diferentes e tal Só que, tipo Você não precisa comprar Essa versão Porque vai estar disponível Pra você liberar no jogo Também se você fizer as missões Então bacana Isso é da hora Não é uma parada Que só quem comprar O mais caro Vai ter vantagem Isso é bem legal E eu tô feliz Tô feliz Porque o meu mascote favorito Tá de volta Cês sabem disso Que eu gosto demais Toda vez que sai Notícia nova do Crash Eu sempre aqui venho E trago esses vídeos Pra vocês Mas é isso Eu vou ficando por aqui Quero saber a opinião Do que vocês acharam Não esquece de deixar O seu joinha De se inscrever no canal E amanhã tem vídeo novo Tá? Esse aqui é um vídeo bônus Só Amanhã sábado tem vídeo novo É nóis Valeu